Vale a pena ser motorista de caminhão em Portugal? Vale a pena ser motorista de caminhão, né? O título é esse. Eu coloquei Portugal por uma questão aí de ser onde eu trabalho, onde eu vivo, mas isso serve para motoristas de qualquer lugar do mundo. Brasil, Estados Unidos, China, Austrália, né? O importante é falarmos sobre a profissão de motorista de caminhão. Quero falar nesse vídeo aí para a gente bater um papo e fazer uma reflexão. Qual é o intuito do vídeo? É uma reflexão de todos que já trabalham e de quem pretende trabalhar, né? Os pontos positivos e os pontos negativos. Mas, antes de mais nada, quem está chegando pela primeira vez aqui no canal, muito prazer. Me chamo Márcio e mostro a rotina do meu trabalho aqui na Europa. Passo algumas dicas e informações para quem tem o interesse em morar em Portugal e trabalhar aqui, ó. Isso aí, ó. Nos transportes. Pouco do momento, rodovia A63, sentido Irun, né? Sentido Bordelos, Irun. Já estou bem aqui próximo da fronteira com Irun, que é a fronteira com a Espanha. A famosa fronteira de Irun. Eu sei que muitos vão dizer assim, Ah, mas aí é reclamar de barriga cheia. Pior é quem está assim, está assado. Pior é aqui, que a gente trabalha não sei quanto tempo. Pior é em tal lugar, que é assim, que é assado. Gente, cada realidade é uma realidade. A minha realidade não é igual a sua, a sua não é igual a minha. E cada um tem a sua realidade. Eu não sei porque as pessoas pensam porque você, talvez, esteja fazendo, esteja numa situação que aquela pessoa pensa que seja melhor. Não quer dizer que seja melhor. Mas vamos supor, por exemplo, o motorista de caminhão no Brasil, ele pode achar que isso que eu vou falar aqui no vídeo é reclamando de barriga cheia. Então ele pode, na cabeça dele, achar que eu posso estar melhor. Mas isso é um ponto de vista, né? Quem disse que é melhor ou pior? Tudo é relativo na vida. Cada um vive dentro da sua realidade. E cada realidade tem as vantagens e as desvantagens. Onde fica a nossa qualidade de vida, né? A qualidade de vida que todos nós aí sempre pensamos e almejamos a tal da qualidade de vida. O motorista de caminhão, ele... As pessoas que olham de fora, analisam que você é um grande turista que ganha pra turistar, né? Nossa, que sonho. Nossa, onde você tá agora? Tá em Paris? Passando por Paris? Ai, que sonho. Onde é que você está agora? Ah, tá na Bélgica. Ai, que sonho a Bélgica. E as pessoas se esquecem que você está ali é a trabalho, não é a passeio, né? Eu, por exemplo, já fui milhares de vezes a Paris, já passei milhares de vezes por Paris. Pergunta se eu já fui a Torre Eiffel. Pergunta se eu conheço a Torre Eiffel. Nunca vi. Eu já vi a Torre Eiffel, tanto quanto você, que nunca foi a Torre Eiffel também. Sempre pela televisão. Só por imagens. Nunca lá estive pessoalmente e já passei várias vezes por Paris. Então, conseguem entender o ponto de vista? O motorista de caminhão, seja aqui ou seja em qualquer lugar do mundo, ele não é um turista. Ele é um profissional que tá rodando. Nós temos horários a cumprir. Temos horário a cumprir, temos metas pra cumprir, né? Temos uma série de responsabilidades. Já fazem cinco fins de semana que eu tô fora de casa. O meu último fim de semana em casa foi dia 16 de julho. Não tô todo esse tempo fora de casa. Desse tempo pra cá eu já fui e voltei. Já fiz várias viagens, óbvio. Só que eu tô sempre chegando no começo da semana. Faço as 45, mais a compensação, que é a lei. Tudo dentro da lei. Tudo certo. A empresa não tá fazendo nada de errado. Deu as 45, deu as compensações. Às vezes, até um pouquinho mais a compensação. Já tá na hora de viajar de novo. A empresa não vai poder te segurar mais dois ou dois dias ou três dias. Por conta própria, né? A não ser que você peça pra bater nas suas férias. Então, o fato é, né? Cinco fins de semana seguidos. Eu chego, fico em casa. Dois dias e meio. Quase três dias. Mas no meio da semana. Agora, por exemplo, é férias de escolar. Eu tenho uma filha pequena. Se ela estivesse estudando, eu já só iria vê-la à noite. Já fica cansado, toda aquela rotina. Não dá tempo nem de ter... Então, onde é que fica a qualidade da família? Onde é que fica a parte de você estar fim de semana? Quando é que a gente passeia com a família, né? Nos fins de semana? Ah, mas o motorista de caminhão em Portugal ganha bem. O motorista de Portugal ganha bem. Será que ganha mesmo? Não. É que se tornou um mito por conta da média salarial que existe no país. Hoje, a média salarial em Portugal é 900 euros. Que é a média que as pessoas ganham em escritórios, nas fábricas. Se não for, assim, de uma profissão muito mais elevada, graduado, ali, com cursos universitários ou pós-graduação. A média, mais ou menos a média, né? É óbvio. Ah, vai ter dinheiro. Tô falando a média da população em geral. Aí, gira em torno disso, 900 euros. Então, é óbvio que o motorista de caminhão em Portugal, que ganha seus 2 mil, 2 mil e... Até tem empresas que pagam 2 mil e 500 euros, está ganhando bem. Só que as pessoas esquecem que, né, ficam dias fora de casa. As empresas aí de frigoríficos que andam aí, 25, 28 dias fora, ou mais até. Ah, mas o cara falou que tá tirando 2 mil e 800 euros. 3 mil e 800 euros, ok. Eu acho assim, se for por um período curto, pra poder, dentro de um planejamento, aí por conta de algum projeto que você tenha, eu acho que vale a pena fazer um esforço aí, um ano e meio, dois anos, três anos que seja. Mas, pra seguir aquilo como meta de vida, pra quem tem família, e mesmo pra quem é solteiro, olha... Um solteiro, às vezes, ainda, se calhar deve ser pior. Porque quando é que ele vai passear com os amigos, tentar arranjar uma namorada, né? O jovem não vai querer... Isso tudo implica, num outro fator, a falta de motorista. Os países que tem uma média salarial mais elevada, acima de Portugal, a falta de motorista é muito maior. Essa necessidade de motoristas é muito maior. Por quê? Porque pra se ganhar 2 mil e 500 euros, eles ganham em fábricas. Então, não necessariamente tem a necessidade de trabalhar nos caminhões, ficar dias fora. Passar a portagem aqui, que divide a França e a Espanha, né? Essa é a última portagem do lado francês. E já vou parar aqui pra fazer a entrada no tacógrafo, pra não esquecer. Apesar que, por exemplo, se tratando de Bélgica, Holanda, França, Alemanha, os motoristas desses países não ficam como, por exemplo, eu, 12 dias, 13 dias fora. Um fim de semana inteiro fora. Nos parques aqui na Europa, meus colegas aí portugueses, e mesmo os brasileiros que já rodam há um tempo aqui pela Europa, pode confirmar isso, vá em qualquer parque de descanso, área de serviço, nos fins de semana, fora de Portugal, seja Espanha, seja França, seja Alemanha, seja onde for. Veja lá se você vê uma matrícula de um caminhão francês, holandês, alemão. Não vê. Você não vê em áreas de serviço nos fins de semana esses caminhões. Porque nesses países os motoristas só trabalham de segunda a sexta. Então pensa aí, motorista de segunda a sexta, nesses países, ganha mais do que eu pra ficar 12 dias fora. Então, já é uma outra realidade, né? Antes de você ficar ali de segunda a sexta fora e todo sábado e domingo estar em casa, até não é mal, até não é mal. Mas os colegas podem confirmar aí, pra ganhar um pouquinho mais de 2 mil euros em Portugal, nos caminhões, é preciso passar pelo menos 24 horas, fazer a pausa de 24 horas fora. É no mínimo 8 dias fora de casa. 7 dias, 8. Ou, como no meu caso aí, passa de 10 dias, 10 dias, 9 dias, 12. A maioria das empresas no internacional e em Portugal trabalham no sistema. Um fim de semana em casa e o outro fim de semana fora. Quer dizer, você só vai estar em casa e depois no outro. Pronto, levando tudo isso em consideração, fica nítido que a qualidade de vida do motorista de caminhão fica em segundo plano, ok? Vocês já repararam? Por que que fala aquela brincadeira, o motorista de caminhão é barrigudo? É barrigudo? É gordo? É realmente. Normalmente, todo motorista de caminhão, principalmente de longas distâncias, como é o meu caso, que fica muitos dias pra estrada, geralmente está acima do peso. Por quê? Porque não se exercita, não tem tempo pra praticar esporte. Ah, porque os caras... Meu, o cara come mal. Come muito pão. Comidas rápidas, né? Pão, macarrão, comidas rápidas. Não tem tempo de praticar uma atividade esportiva, um lazer. Não tem lazer. Não tem lazer, gente. A verdade é essa. Então, essa brincadeira de dizer que o motorista de caminhão é gordo, é barrigudo, é verdade. Mas tem um motivo. Por que será? Se eu tiver gripado e o caminhão já estiver carregado, como muitas coisas acontecem, como é que fica? Muitas vezes eu fico pensando assim, pô, o caminhão já está carregado lá no pátio da empresa pra eu arrancar amanhã, hoje à noite. Acordei de manhã, eu não acordei mal. Acordei mal, com problema estomacal ou uma gripe muito forte. O caminhão já está carregado. Se é uma empresa grande, que pode desatrelar e um outro motorista atrelar e levar, ainda vá lá. Mas quando é empresa pequena, como é o caso aqui onde eu estou nesse momento, é uma empresa pequena. Cada um já tem o seu caminhão, não tem motorista reserva. Será que o patrão vai acreditar que eu estou passando mal? E aí existe uma outra situação. Uma vez que você arrancou com o caminhão, dali pra frente não tem mais como você parar e dizer assim, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou trabalhar. Você está em viagem, eu estou aqui em viagem. Como é que eu imposto aqui e falo assim, não, olha, hoje eu não posso trabalhar, só posso voltar a trabalhar daqui dois dias que eu estou gripado. Daqui você só sai de maca, via ambulância, pra que a empresa não ache que você está fazendo sacanagem, né? E que uma ambulância vá te buscar dentro do caminhão, como já aconteceu e acontece muito, a gente fica sabendo com os colegas. Aí não tem o que a empresa disser, né? O caminhão está lá estacionado com a carga e o motorista foi socorrido, né? Então não tem, não tem um argumento que a empresa diga que o motorista está usando de má fé. Mas dá pra entender, sendo que enquanto um colega que trabalha aí, uma pessoa que trabalha em fábrica, trabalha no comércio, não acordou indisposto hoje? Liga, acordou indisposto hoje, liga na empresa e diz, olha chefe, hoje eu não vou trabalhar, tá bem? A menos se eu tiver melhor eu vou. Os motoristas, quase todos sedentários, um outro é magrinho porque o cara já é, o biotipo dele já é magro mesmo, né? O cara não engorda. Mas, né? Às vezes não engorda, mas fuma também igual uma chaminé. Então o cara também está, do mesmo jeito, ele está prejudicando a saúde dele. É claro que dentro da rotina profissional nos caminhões, tem as partes boas porque a gente gosta de caminhão, né? A gente gosta de andar aqui, de operar essa máquina, fazer uma manobra, né? É muito gostoso, é prazeroso. Não estou dizendo que não seja prazeroso. Só que são muitos dias, sabe? A carga horária às vezes é puxada, né? Eu nem cogito a possibilidade de trabalhar aí andando 25 dias fora. Poderia, eu poderia estar numa empresa de frigorífico aí, ganhando mais do que eu ganho, né? E se eu me sujeitasse a trabalhar nas duplas, arrumasse um segundo motorista, eu poderia chegar a ganhar praticamente 3 mil euros, ficando aí um mês fora de casa. Eu acabei de fazer 42 anos. Então é aquela idade que você não é velho, mas também você não é mais um rapazinho, né? Você está naquela idade que você tem que, lógico, fazer um pé de meia. Eu sempre acho que as pessoas devem ter um objetivo financeiro, né? Um objetivo, sempre em busca de um objetivo, não apenas trabalhar só por trabalhar. Porque se for pra trabalhar só pra comer, né? Fico do lado de casa ali e os 900 euros dá pra comer. Só pra comer. É óbvio que quem tá, se propõe a ficar fora de casa, com tudo isso que eu falei, é porque está em busca de, né, da questão financeira. Então esse vídeo não é pra desmotivar quem quer entrar nos transportes, não é pra reclamar de barriga cheia, é, tá reclamando de barriga cheia, tá se queixando, se queixando, se queixando. Não é nada disso, é uma reflexão, né? É bacana nós fazermos reflexões, temos que fazer. A vida é feita de reflexão. Porque você só pode fazer uma mudança, tomar uma atitude, se você fizer reflexão. Se você tá vivendo, né? Se você nunca faz uma reflexão sobre algumas situações, como é que você vai ter um parâmetro? Se aquilo é bom, é ruim, se olha, não preciso mudar alguma coisa, as coisas, olha, isso aqui tá mal, isso aqui tá bem, né? Como é que você faz um parâmetro da situação, de todas as situações da sua vida? Fazendo reflexões, né? E tudo na vida é relativo, tudo é relativo e tudo é momento, né? Por exemplo, nesse momento eu estou um pouco cansado de viajar. Já pensei, né? E venho pensando aí em tentar mudar pra uma outra rotina. Não fora dos caminhões, mas não de viagens longas. Não sei. E agora a empresa que eu tô começou a fazer também o leste europeu. Então, além da Alemanha, estou indo Polônia, República Tcheca, Áustria, Hungria. Então, vai pro leste europeu. Então, é no mínimo 3.000, 3.500 quilômetros. Uma viagem de 3.500 quilômetros. São mais ou menos 4 a 5 horários. Tudo isso faz com que a viagem dure mais tempo. 12 dias, 13 dias. Então, não é que eu não gosto de viajar. Eu gosto de viajar. Só não gostaria que fossem viagens longas. Então, ultimamente eu tenho pensado em mudar um pouco a rotina. Uma viagem saudável aqui pra você viver bem na estrada e voltar bem pra casa. 6, 7 dias. 6, 7 dias. No internacional, macho, tem esse tipo de viagem? Tem alguma... França. Tem empresa que só faz França. França, dependendo do local da França que você vai, saindo de Portugal é dois horários. Dois horários, tá lá, descarrega e aí carrega ou direto a Portugal ou carrega pra cá, pra Espanha. E depois da Espanha pra Portugal. Incentivando que as pessoas desistam do caminhão. Não, não, não. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Continua afirmando que é um bom ramo os caminhões. Só que é uma forma da gente fazer uma reflexão, pensarmos um pouco que nem tudo, nem tudo são flores, né? Temos que fazer vários tipos de análise. Óbvio que cada um tem que passar pelo seu período. Não adianta eu falar pra você, você não vai querer saber, né? Você precisa passar por aquilo que eu estou falando. Pra depois você... Ah, é. Realmente. E eu acho que dentro desse ramo temos que sempre procurar melhoras, né? Por isso que eu não tenho cerimônia pra trocar de trabalho. Eu troco conforme eu penso na qualidade pra mim. Não vale a pena você ficar num trabalho só porque não quer trocar de trabalho e viver ali mal-humorado, né? Sempre, sempre infeliz, como se diz, né? Não vale a pena ser infeliz. Só temos uma vida pra viver, não é verdade? Pois é, pessoal. Um vídeo aí pra fazer essa reflexão. Espero que façam essa reflexão. Quem curtiu, deixa aquele like. Quem ainda não é inscrito, já sabe. Clica no botãozinho vermelho de inscreva-se e fazer parte. Também, quem está há bastante tempo aí no canal, considere virar membro, um apoiador do canal Rota Lusitana. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Nos vemos numa próxima. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.